Oi Netinho, fala aí da autoescola pedágio A autoescola pedágio, ensinando com responsabilidade Vamos fazer agora uma carregada comemorando também especial Já que a autoescola litoral agora aqui junto com você A autoescola de Luiz Corrêa É isso aí Brota nova e moderna E lembrando que a promoção é a seguinte Você comprou sua carteira Você fez a sua compra da carteira de carro Você ganha automaticamente a carteira de moto, não é isso? Mas vamos lá que é só sucesso Olha que estamos aqui vendo a extensão Dessa grande carreata que vai já acontecer Junto com a participação da Talk Show Bonecos Fazendo pra você essa super cobertura A autoescola litoral A melhor autoescola da região Aprenda a dirigir com tranquilidade A autoescola litoral Trabalhando pela boa educação no trânsito A avenida Senador Joaquim Miriam A autoescola da Barão de Marcos A rua Luiz Corrêa e regiões vizinhas Agora você pode contar com a melhor autoestima A autoescola litoral em Luiz Corrêa Aproveite a promoção de inauguração Pague carro e ganhe moto Primeira habilitação, renovação e inclusão Frota nova e moderna A autoescola litoral A melhor autoescola da região Aprenda a dirigir com tranquilidade A autoescola litoral Olá galera, só sucesso, hein? Trabalhando pela boa educação no trânsito A avenida Senador Joaquim Pires Ao lado do Amaral Bebidas Eita que essa autoescola é só sucesso, viu? É isso aí Lembrando a você Você tirando sua carteira Da autoescola Pedágio Para carro Você ganha totalmente grátis A carteira para motocicleta Então vamos lá Com certeza Vamos lá Olha a autoescola Pedágio Está fazendo para você Essa super promoção especial E agora aqui no Escorria Litoral A Litoral Nova Autoescola E qual é essa promoção especial? Como me diz aí Como é que funciona esse sistema? Você tira a carteira para carro E ganha de moto, é isso? Tira o carro e ganha moto E se passar no cartão em dez vezes A gente ainda dá um desconto É só sucesso Vamos lá